A igreja evangélica Assembleia de Deus, as mulheres do estado da igreja se reúnem nesta manhã Dentro desse palácio Aleluia Para renovar um compromisso com ele Aleluia Porque o que Deus diz é que A mão pode aparecer dentro de qualquer palácio aonde você esteja Aleluia E a palavra é Mene, mene tekel Passe Aleluia Chegou o tempo de Deus medir Aleluia O nosso serviço dentro da sua casa E ele diz assim Mene Deus contou os dias do teu reino Isso é para você Isso é para nós Nós que servimos a Deus Nós que fazemos a obra do Senhor Não pense você Que Deus não está vendo As tuas palavras dentro de casa Não pense você Que Deus não está vendo Você dentro da igreja Como você realiza a sua obra Não Não pense você Deus não nos tem por inocente Ah Deus eu estou enferma Deus o meu filho Deus eu estou doente Deus o meu trabalho Mene, mene tekel Passe Traduzindo Deus contou os dias do teu reino Oh rei E pôs fim nele Tekel Você foi pesado na balança E achado em falta Pesado fortes na balança É isso que o Senhor nos fala nesta manhã Por causa das tuas palavras Tu és justificado A Bíblia diz Mas também pelas tuas palavras Ditas dentro de casa No teu quarto Em cima da tua cama No teu banheiro Dentro do carro Também tu serás condenado